Os motivos que provocaram a tentativa de homicídio ainda são desconhecidos. Jonathan José Tonini, de 28 anos, foi levado pelos bombeiros até o Hospital Metropolitano para o atendimento médico. Entre os vários tiros que foram desferidos contra ele, dois o acertaram. A informação ali que foi um elemento de moto ali, passou pelo local e efetuou dois disparos, sendo um que atingiu a mão e o outro tiro transfixou as duas pernas da vítima. Esses ferimentos aí, a vítima chegou a ficar inconsciente, teve muita perca de sangue ou não? Não, não, ela estava consciente, orientada. A princípio não corre risco de morte e está sendo melhor avaliada pela equipe médica. Era por volta de 9h40 da noite. A vítima caminhava pela rua Salvador Jordão, no Jardim Nova Paulista, em Sarandi, quando os atiradores o abordaram. O rapaz, durante o atendimento dos socorristas, preferiu não revelar detalhes de quem seriam os atiradores e os motivos que provocaram o crime. Ele disse não se lembrar de qualquer situação que poderia motivar e também não se lembrar dos indivíduos que atentaram contra a própria vida dele. Então, com informações populares, as equipes chegaram a consciência de que dois veículos estariam envolvidos nesse crime, sendo duas motos, uma moto grande, do tipo Falco, e uma moto pequena, do tipo Titã. As pessoas que deram as informações não souberam informar a cor dos veículos, nem tão pouco as placas e a quantidade de pessoas que estavam culpando esses veículos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL